Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta quinta-feira. Apesar de dados positivos na Europa e nos Estados Unidos, o mercado segue cauteloso diante da espera pelo payroll que será divulgado amanhã. Os bons resultados sobre as vendas das varejistas norte-americanas também colaboram para o movimento em sentido oposto das principais bolsas mundiais. Em Wall Street, após operarem em alta, os índices acionários não definem tendência. Surpreendendo os analistas, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 8 mil na semana encerrada em 2 de outubro, para 445 mil solicitações. O dado veio melhor do que o esperado pelo mercado, que previa 455 mil novos pedidos. Entre as varejistas, a Macy's registrou aumento de 4,8% nas vendas no conceito Mesmas Lojas em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na Europa, as principais bolsas encerraram sem definir tendência comum. Por lá, foi informado que o índice de produção do Reino Unido cresceu 4,2% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo sentido, a produção industrial da Alemanha avançou 1,7% no mesmo mês. Ainda no Velho Continente, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa básica de juros do Reino Unido em 0,5% ao ano. E o Banco Central Europeu manteve a taxa básica de juros em 1% ao ano, nos países que compõem a zona do euro. Por aqui, o Ibovespa segue penalizado pelas ações da Petrobras. Instantes atrás, o índice recuava 0,96%. Além disso, o Banco da Alemanha rebaixou as recomendações das ações da Usiminas e da Gerdau. Diante deste cenário, os papéis de ambas perdiam mais de 1%. Na renda fixa, os prêmios dos contratos de depósito interfinanceiros se ajustam para baixo na maioria dos vencimentos. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2012 apontava a taxa anual de 11,40%. E no câmbio, o dólar comercial fechou a primeira etapa dos negócios em alta, vendida R$ 1,68. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.